3 é da coro nego, 3 é da coro nego No meu pescoço, o sino brilho e o pingente Levo meu sangue na cintura Tente incomodou, no meu peito Cro-cro de lé nervoso Frente adaptado nessa quebra-úsa Faz barca a vontade, recebeu calibre grosso O menor no plantão só quer encher o bolso Um beijo na mão do patrão, presta certinho pro moço No meu pescoço, o sino brilho e o pingente Levo meu sangue na cintura Tente incomodou, no meu peito Cro-cro de lé nervoso Joga no pó, que é o movimento maló Vai jogar na cintura do corte Eu vejo todos mano forte Mano no...